Dilma para mim representa a competência da mulher brasileira, né? Representa também a história de uma pessoa de uma vitória na vida, a pessoa que passou pelo que ela passou, que arriscou a integridade dela física por amor ao nosso país, né? Eu acho que a gente, nós como mulheres, eu me sinto assim muito representada pela força, pela competência dela, tem assim uma... Eu tenho confiança de que ela vai fazer, certamente, um governo maravilhoso. Eu acho que é a vez da mulher, a gente não pode perder essa oportunidade, né? Dilma Presidente, para o Brasil seguir mudando.